Fala galera, vou fazer o review aqui do mini fogareiro portátil compact da gueparda Nós estamos usando o acampamento Os acampamentos aí nas pescarias Aí o que ele vem dentro de uma caixinha Vem um manualzinho Uma caixinha bem boa, fácil de guardar Comprei esse batijãozinho aqui da Nautica De rosca E aí E aí É bem simples Estou com uma mão só, está difícil Vamos criar Desdobre aqui Aperto Aperto Sai uma fresquinha igual isso aqui Aqui você regula a chama Ó Aperto 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 É galera Valeu Muito top Aperto 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 Aperto